Estudo na escola Máxima Marinha e agora eu vou ler a minha poesia sobre o trabalho infantil. Ó criancinha tão pequenina, já trabalhando, vai pra escola que é teu lugar. Adultos poes, cheiram a infância, desça criança que quer brincar. Com um olhar triste, lembra da escola, vai trabalhar pensando na boa. Descem as lágrimas querendo amar, sem tempo algum para brincar. Só trabalhar esquece o tempo, em pensamento vai estudar.